Fala aí galera, tá? Todos os voltando aqui com o gameplay de Hearthstone, Heroes of Warcraft, e vamos continuar aqui fazendo o ranking nessa temporada de abril, temporada 25, e continuar com o nosso OTK Mulock Paladin. Ou o Paladin de uma loucura, né? E vamos ver se conseguimos mais alguma vitória. Ok, Warlock. Martelo queima com fogo sagrado. Martelo queima com fogo sagrado. Esse aqui é comprar carta, até bom se for um... Segura o pai, não. Segura só esse aqui. É que segura esse, Mulock? É, mata 3, 2. Aqui, se tivesse o pai, teria sido melhor. E também não sei ainda se isso é um Zu, se é um Reno, se é... sei lá o quê. Vamos ver... Cenas... No próximo capítulo, né? Cenas daqui a pouco. Tenta quebrar aqui o bagulho. Ui, mentira, não vou, já sei que não quebra. Tristeza... Não fez nada. Então também não faço nada. Vou fazer só os lasers aqui. Taps. Bom... Então é o quê? Um Reno da vida? Handlock? Zul já estou descartando, né? É, Zul não é. Então é... Reno, Handlock... Malygos... A luta! A luta! Deixe que a dor fale comigo! A gente também já disse pra ele que não é... Secret? Por enquanto, posso ser um mid-hand. Isso aqui rola mid-hand? Olha o card na mão. Se fizesse isso aqui, a gente já diria exatamente o que é. Tantas possibilidades. Fogo de inferno aqui. Ah, é um Handlock. É um Handlock. Hum. Vamos comprar... Pyro. Vai face. Nada impede ele dar um silence aqui, isso aqui voltar. Tô ligado. Mas eu pude comprar uma carta extra. Troco ali... Dez cartas. Nove... Fez isso aqui, cara. Acho que eu vou ter que gastar essa moeda, né? Porque se ele der um... Em área, eu vou a décima carta... E aí queimo alguma coisa. Queimamos loucura, eu tenho um filho, né? Pronto. Queimamos. Ragnaros. Game Mata ali Pô, cara, eu tô podendo comprar carta pra caramba Mas agora eu não posso, entendeu? Porque Tipo, tá fácil comprar carta nesse jogo Mas se eu comprar carta aqui, eu vou pra 10 cartas na mão e Bigodo de novo Então eu já vou meter esse moloque aqui, ó Vou puxar dano já, né? Tipo Tá tranquilo, tá favorável aqui o esquema, entendeu? E aí, tipo, quando é de carta Ele também deve estar com problema pra carta Estou pensando 10 Outro dragão Ok Compra o vinte 4 8 11 Não vai matar Mas vai deixar O maluco com o lego na mão Não vai não? Foi teu último aviso Não O que é que você é rush? Não sou Ele aqui deve dar um shadow flame naquele outro dragão ali, alguma coisa do tipo Porque esse dragão tá 1 barra a 10 E se dá silence Não vale a pena O dragão nunca vai dar silence, né? Estou pensando Mais nada que um Olha Ele não bateu com o 2-2 Ele deu mole Na teoria Puxa e deixou ele com 3 de vida E eu tenho chance de morrer Acho que não Compro depois Não consigo Estou jogando muito agressivo, né? Ele tem 8 de dano aqui Se der silence Vai a 11 Se der Dá mais 10 Ele tem 9 mana Então não tem como fazer um Pode ter um liró Alguma coisa assim Provocar não adianta Porque eu vou Do igualdade O pairo com igualdade E bato Feio Você tem que ganhar a vida Não basta Botar provocar Nesses negócios Você tem que ganhar a vida Ou me matar Estou indo No primeiro vídeo A gente já fez os combos Estou indo Fora do combo Aproveitando Os aspectos loucos Mesmo repugnais Dá pra eu matar ele Se ele não se curar Meu escudo Por armas Que Perdeu Porque Compra ou vende Isso aqui Ficaria custo 7 Eu vou ter 9 Manas Você gosta de brincar Com fogo Ruxado É um paladino De como Mas aí eu Vê a oportunidade Fazer uns smorks Ali E tal A gente dá Uma buchada As vitórias Vamos pra Próxima Por enquanto O bichinho Tá legal O deck Né Nessa despedida Quer dizer Essa aqui é parte 2 Essa parte 2 Dependendo de quanto Saiu a expansão Eu tô gravando antes Isso aí Dependendo de quanto Saiu Se saiu Realmente Se ele quer sair Já Ih druida Druida É problema Druida É problema Galera Druida Por que Que é problema É Porque druida Te comba na cara Te comba na cara E aí Você morre Não fica Borde ali Fica até Alguma coisa Ou outra Mas no geral Não fica E ele te comba Te mata É o mesmo problema Do Freeze mage Tem contra druida É o mesmo problema É o problema Diferente Freeze mage Também Baralho Geralmente controla Tal Pra matar Druida Como Tem uma vantagem Absurda Contra ele Posso botar Isso aqui Ou já vindo Coisa Eu vou botar Isso aqui Ainda não Vou mostrar O morlock Vou tomar Um silence Aqui Um keeper Não Imperador 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 Pena que eu não tenho Mana pra fazer Isso Que eu economizava Minha face Economiza face Sério Eu vou tomar 5 Porque cura Primeiro Baio Depois 6 cartas Na mão dele 5 Estão com desconto Que estavam No turno Dragão A gente mata De boa Eita Ficando errado Preferia assim Que eu tenho como Tirar o Druida Da garra Porque se eu bato Ah Continuaria Podendo Trocando os Dois Da borde Mas vai que Vai Ih Maluco Face De place Ganhou vida? Não Custar com a arma E dar uma patada Sério Vai ficar Vivo Isso aí Ok Isso aqui Era meio Óbvio Que eu ia Trocar Eu vou Meter um Robôzinho De cura Aqui Mais de Control Tech Pode me Punir Agora Pensando Meus botões Eu não entendi Muito A estreita Não Eu uso Isso aqui Para poupar Minha borde Eu acho Que vale A pena Vou poupar O Esse carinha Aqui Ok Ok Loucura Tá chegando Érico Ok Tem Érico Érico Programa Abraço Érico 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 Foi teu último aviso O outro eu não posso comprar O bom seria mesmo se eu tivesse 10 mana Que eu meti o Aguareiro e passava Com a borde vazia Tipo Para ganhar o próximo turno com as manas liberadas Tipo esse Ancente aí eu não vou ter Treta para ele Não vai dizer que eu não vou ter treta para ele Eu posso dar um pacificador Eu já usei o lendário Quanto de dano eu já tenho? Porque eu já estou com duas irmãs de loucura né? Eu usei... Aqui tem outro de investida Usei um de invest... Tá Vamos matar mais um de investida Dois de investida, o lendário e um épico Só está faltando um épico Né? Esse turno está com 10 cartas na mão E esse Aguareiro aqui Olha que legal para ele Vou botar o retalhador só para... Preciso proteger Ah não Deus sai Olha ele aí Então já temos três para o investido O lendário O lendário já vai vir duas vezes O épico Está ali e tem outro na mão Acabou o jogo Não é isso? Hum Esse Aguareiro aqui está ocupando um espaço né? Mas eu não comprei igualdade para tirar ele dali Se tivesse comprado igualdade eu teria até pensado o pai do igualdade Vai dar uma patada para 5 ali Bom, 12 vou matar com certeza o cara né? Não tem combinação que eu não mate ele aqui né? Eu me venho Vem jogar Vinte e doze com mais doze Beleza Vinte e doze com doze eu acho que está bom Vinte e doze Vintinho Vinte e doze de dano Eu acho que está honesto Vamos lá nossa lista Não era um Meteor februar Mas ele Jogou estranho Estranho é ruim no início Quando ele Deu uma ruchada meio louca Eu falei caraca O cara ta com a mão cabulosa De repente eu Peguei a board Ele não pegou mais de volta Eu fiquei comandando a borde com os morlocks E a arma lá Não sei se ele estava com coisa na mão Não queria baixar porque sabia que eu ia matar Mas não se faz isso, vai ficar apanhando ali Vai ficar deixando eu fazer o que eu quiser Enfim Então aqui Mostrei na parte 1 a listagem É basicamente aquela que eu Usei na Season 22 A exceção que eu tirei O roubo blindado, botei com dois tesouros E eu usava dois martelos Eu estou usando um só Para que eu botei uma rota lodo Para ter mais uma defesa Bom galera, esse vídeo vai ficar por aqui Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito aqui no canal Clica aqui embaixo, inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos de Hefton Reiros of Warcraft E dos outros jogos do canal Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo Deixar seu comentário, seu favorito Compartilhar esse vídeo no seu Facebook E dar like na sua fanpage no Facebook O link está aqui embaixo na inscrição Você clica para exibir mais Vai aparecer todos os links das redes sociais Aqui no canal Para você ficar por dentro de tudo Rola por aqui E também aqui embaixo na inscrição Galera, tem várias playlists de Heftone Para você acompanhar o conteúdo de Heftone Aqui do canal Tem a playlist da minha série Heftone Guia Que é o meu guia para iniciante Se você está começando Tem o meu que está começando Não vai começar Heftone Começa por essa playlist Que eu vou desde o tutorial Escutando passo a passo Como faz para jogar Heftone Então você vai aprender Os conceitos básicos de Heftone com ela Tem a minha playlist Da rumo à lenda que eu fiz no início do ano Tem a playlist das arenas de 11 e 12 vitórias Tem a playlist Das aventuras completas De mão na mão Da frente de classe heróica Entre outras playlists aqui Se você quiser Dá uma atradinha no canal Para você ver todas as outras playlists de Heftone E dos outros jogos antigos E atuais do canal E também tem alguns vídeos em destaque Lá Pegando lendo algumas vezes Algumas pessoas famosas E etc E você também pode fazer uma busca Quer ver outra vez que eu fiz Morlock Paladins Digita lá na busca Que você vai encontrar Tá ok? Então é isso galera Falou E até os próximos vídeos aqui No Theon Games E fui!